Vou Fingir A imagem de som está com o Armando Teixeira de Tosbala. Olá, boa noite. Muito obrigada. Estás a começar uma digressão com o teu novo álbum, um álbum que chama-se Canções. Este álbum dá primazia à estrutura clássica de canção e também sempre com a tua preocupação de implementar uma paisagem sonora. O que é que nos podes dizer acerca deste novo trabalho, que já é o sexto? É o quinto. De originais é o quinto. Eu meia assim umas coisas, mas como originais é o quinto. Este disco começou a surgir, não é uma coisa que seja pensada desde o início, mas quando comecei a fazer as canções, comecei a achar que elas todas tinham... Ou eu queria muito que elas tivessem uma estrutura clássica de canção e queria muito privilegiar a canção à orquestração, à instrumentização e à preocupação da produção. E por isso chamei Estes Canções, que é um álbum que tem esta roupagem, as canções têm esta roupagem, bastante eletrónica, em alguns casos, mas poderiam, qualquer destas canções, poderiam ter sido... Foram compostas ao piano ou à guitarra, mas poderiam ter sido... Viviam perfeitamente com uma guitarra ou com um piano. Tenho passos para dar Um caminho a fazer Mas esta composição é individual. Não sei se o teu processo de composição é assim individual e depois é que implementas a banda ou é uma escolha definida de álbum a álbum? Tem sido assim até agora. Estes cinco álbuns eu componho as coisas, muitas vezes até está tudo praticamente feito porque eu também toco outros instrumentos e toco as teclas e toco tudo. Quando sinto que há necessidade de algum instrumento então convido um... Falo com um músico da banda para educar. Mas é bastante individual. Depois a parte coletiva é a parte de preparar o concerto. Aí sim é coletiva e aí sim as músicas também ganham uma roupagem diferente. E isso também é interessante porque há sempre duas visões. Uma para fazer o disco e outra para transporte ao vivo. E eu como também sou produtor tenho uma consciência muito grande daquilo que eu quero fazer esteticamente. e sou muito mais rígido no disco que depois nos consegue. Música Falando agora em termos de estética, pelo que eu ouvi, denota-se que em termos de eletrónica até tens uma sonoridade bastante contemporânea do que se ouve agora atualmente. Quais são as tuas referências? As minhas referências são aquela eletrónica clássica que eu gosto bastante. Eu não gosto de... Sei lá, eu compreendo o dubstep, por exemplo, mas não é uma coisa que eu imagino a fazer. É uma coisa que não está no meu sangue, não é uma coisa que eu compreendo. Mas compreendo perfeitamente a eletrónica quando é uma eletrónica mais clássica. Já existe isso, não é? A eletrónica já tem tantos anos que já existe aquela que é mais clássica. E então eu gosto muito desse purismo da eletrónica. Eu gosto muito dos cientizadores antigos. Pronto, há um culto muito grande do instrumento também na eletrónica. E isso é uma coisa que me agrada bastante. E é como contemporâneo porque nós, em Portugal, na Alemanha, na Inglaterra, vivemos todos no mesmo mundo e temos acesso a todas as mesmas coisas. Por isso é normal que as coisas extravasem para todos os países. Na minha pesquisa ali que tem o nome Bala, que venha de um pitor, futurista, o Giacomo Bala, não sei se também, se dentro dessa vertente futurista se também implementas na tua própria estética. Eu gosto da estética futurista. A única coisa que eu não gosto da estética futurista é a ideologia tão fascista. Mas aquela estética das máquinas, da estética do movimento, como o Giacomo Bala tantas vezes fez, eu gosto bastante. O nome não tem a ver só com o Giacomo Bala. Eu gosto da sonoridade do nome Bala. Gosto também do facto da Bala ser inócua, não fazer mal a ninguém em si, precisar de alguma coisa para ser disputada, não é? Não existe a Bala sem a pistola, não é? E acho que é uma coisa engraçada. Acho que é um conceito que eu sempre gostei do facto da Bala ser tão perigosa, mas em si não o é. Há que tem a ver com o Bala, mas pela sonoridade, não necessariamente com ligações ao futurismo do Giacomo Bala. Embora eu goste bastante do futurismo, é das correntes literárias e artísticas que eu mais, literário e menos, mas artística que eu, na pintura e mesmo em toda a estética do Almada Negreiros, da maneira como ele se vestia. E pronto, isso eu gosto bastante e isso é uma coisa que depois também os Neorromânticos, de alguma maneira, pescaram o olho aí nos anos 80, mas de facto é interessante. Bem-te as referências da música dos anos 80, particularmente do que foi feito em Portugal na altura, desde os Heróis do Mar, também os GNR, Sétima Ligião também. Hoje em dia sentes que ainda se fazem pontos em termos dessas bandas para as atuais e também pontos para ti e do que foi feito anteriormente? Eu sinto que sim, nós temos uma referência, muitas bandas anglo-saxónicas, portuguesas que cantam em inglês, são influenciadas pelas bandas anglo-saxónicas, na maneira de cantar e na maneira de pôr as palavras. Isso é uma coisa natural. Quando se canta em português, há sempre referências de bandas portuguesas, porque sei lá, o cantor canta de uma maneira que faz lembrar o outro, uma coisa qualquer. Há sempre essa referência e que se tu reparas que todas as bandas que cantam em português, desde os golpes, que não eram os golpes, agora são o Manuel Fúria ou os Capitões da Areia ou o Capitão Fausto, faz sempre lembrar alguma coisa que já existiu cantada em português, porque são as nossas referências. A maneira de cantar em português é uma referência e muitas vezes não se canta mais em português porque há poucas referências, mas com o tempo vão existindo mais referências e isso é uma coisa boa. Mas eu não me sinto ligado completamente à música dos anos 80, porque, como tu próprio disseste, eu faço uma música atual, uma música que se ouve nesta época. Tenho essas, conheço-as, não é? Conheço-as e isso é bom, conhecer, e conheço essas e conheço as outras para trás. E conhecer não faz mal a ninguém, é uma coisa boa. Mas não influenciam-me, mas não me limitam, não é? Em termos de lírica também, quais são as tuas referências? Eu, como escritores de canções, a minha referência em Portugal é o Miguel Esteves Cardoso, é aquele uterista de eleição. Mas tem o Rui Reininho também, que é um uterista, mas o Rui Reininho tem um universo muito particular. O Miguel Esteves Cardoso é uma coisa que, sei lá, mais simples que o Rui. O Rui é mais complexo e mais surrealista, sim, é completamente isso. Mas essas referências de canções, da maneira de escrever para canções, eu não tenho pretensões de escrever poesia, não é isso que eu quero. Eu quero escrever letras para canções e é isso que as minhas letras para canções são, que são letras para canções. Eu tenho sempre a preocupação de que a palavra sirva a música, não é a música que serve a palavra. A minha palavra serve a música. Então, todas as letras que eu faço é com base na métrica que eu quero impor à melodia. Portanto, é uma coisa que é muito trabalhada. É engraçado que no disco anterior eu tive a participação de um equilíbrio. Tive a participação de três escritores portugueses. O Miguel Esteves Cardoso, que escreveu uma letra para mim. O Pedro Mechia, que também. E o José Luis Peixoto, que fez duas letras para duas canções minhas. nas quatro situações, eles compreendiam isto perfeitamente. Então, eu dei-lhes as melodias e eles escreveram com base na melodia as palavras. E é uma coisa que acho que a única maneira a fazer é assim. Essas duas canções são dotadas de boas palavras. Sim, acho que sim. Só que têm pelo menos a preocupação do ser. Muito obrigada. Espero encontrar a forma de te dizer Que fui eu que a fechei Se é sempre um lugar como tu Que construo a minha casa Que te vejo Por ti Que te vejo Por ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL